E aí rapaziada, beleza? Então é o seguinte, hoje eu vou dar uma dica pra vocês aí, legal Uma outra dica, hein? Sabe quando tem aquele risquinho que vai dar sobrancelha E pega no cabelo, que dá a impressão que ele tá passando direto? E muitos tem dificuldade de fazer? Vou dar uma dica pra vocês aí Top pra vocês fazerem, beleza? Fica comigo aqui, ó Grava aqui, esse risquinho aqui Olha aí Percebe que tá na mesma linha, ó A sobrancelha é como aqui, dá uma impressão de que eu entrei aqui e saí aqui Só que muitas das vezes, o pessoal não sabe fazer isso Não consegue, não tá conseguindo E deixa todo Vou dar uma dica pra vocês Pega o pente, qualquer pente que você tiver Deixe que essa base aqui seja reta Vocês colocam em cima, ó Tão fácil pra vocês fazerem Coloca em cima Aí vocês vêm Marcam Com a máquina de acabamento E dá o primeiro talho aqui Na entrada do pezinho Aí Vocês conseguem Conseguirão fazer Esta linha Beleza? Vou mostrar pra vocês aqui também Até onde eu vou Com esse risco Toda vez que vocês fazerem o risco Coloquem a máquina inteira Até a parte de trás Vocês percebem também que eu tô virando a máquina Não tô deixando ela assim, ó Tô virando ela Porque eu tô fazendo esse movimento aqui, ó Até a parte da nuca aqui Que vai dar Que é o risco que eu quero fazer nele aqui Olha aí Beleza? Agora vamos fazer aqui a navalha aqui Eu tenho uma dica pra vocês aqui da navalha Agora a dica aí, pessoal Já vou limpar a sobrancelha dele Limpem a sobrancelha aí Do jeito que vocês sabem limpar Lembrando Que eu tô usando as pontas da lâmina Eu uso essa ponta aqui, ó Toda vez que você for limpar Sempre puxa aqui, ó Puxa o couro cabeludo aqui Agora vamos pra parte Do risco O risco Vocês puxem também aqui Segurem com firmeza Pra não escapar Com cuidado Com cuidado Pra não passar direto Sempre penteando Agora vamos pro risco Agora vamos pro risco Com a parte de trás da lâmina Sempre puxando aqui, ó Sempre puxando aqui, ó Esticando Ó, percebe que eu tô usando A lâmina praticamente toda No cabelo Há momentos que vocês tem que usar a lâmina inteira Não só as ponta Não só as pontas E sim a lâmina inteira Até o final Do risquinho Pega com firmeza Pra não escorregar E passar direto E acabar Zoando Tá aí Beleza? Então, mano Se tu gostou Deixa o like aí, ó Até a próxima dica Se inscreve no canal Você que é novo Dica aí Beleza? Tamo junto